Em nome de Jesus Grazie a tutti Prometendo a você Te amar Te respeitar Te honrar Todos os dias Da minha vida E te prometo Ser fiel Até que a morte Nos separe Em nome de Jesus Amém E te pedimos Toda sorte Toda sorte E nesta noite Como ministro do teu evangelho Eu quero declarar Marido e madame Eu quero declarar Casados Em nome de Jesus Senhor Deus E a tua bênção Se manifesta Toda vida Nós profetizamos Teu milagre A tua bênção A tua vitória Sobre a vida Não só hoje Mas para todos sempre Em nome de Jesus Amém Agora pode beijar sua esposa E se acabar com a malha brinca De novo De novo De novo De novo De novo Dá um beijo Para depois assinar Beijar sua esposa De ce A fir e A fir Mas para depois A CIDADE NO BRASIL Vamos lá.